Um casal, rapaz, marido e mulher mataram o empresário em Timon, no Maranhão. Aí os dois procurados, ó. Tá aí a fotografia dos dois procurados. Erivaldo Limeira Leitão Filho, ele e a mulher dele. Gardenha Maria dos Santos, olha o retratão aí, bem grandão. Rapaz, tá parecendo aquele filme de bang-bang, né? Procurado, acha, paga, recompensa. A polícia do Maranhão está no encalço desses dois aí, esse casal, que participaram da morte do empresário Raimundo Mendes, ó o Raimundo aí. O Raimundo tinha 67 anos de idade, ele foi morto a bala dentro da casa dele, lembra disso? Lembra da morte desse empresário? Foi no bairro Planalto Formosa, em Timon, foi em março desse ano. Duas pessoas já estão presas, eu me lembro desse rapaz aí. Chegaram lá, mataram o rapaz dentro de casa, né? E aí prenderam dois, o empresário bem sucedido, e esses dois aí, esse casal, tá no meio dessa confusão. O crime foi configurado como latrocínio, e aconteceu no dia 7 de março, no bairro Planalto Formosa, na cidade de Timon, Maranhão. Raimundo Mendes de Andrade tinha 67 anos e era empresário, foi morto na própria casa por disparos de armas de fogo. A princípio, quatro pessoas estão envolvidas no crime, dois já foram presos, e agora a Delegacia de Homicídios de Timon já identificou e está à procura dos outros que participaram. Trata-se de um casal. Gardênia Maria dos Santos Xavier e Erivaldo Limeira Leitão, filho Vulgo Alain, estão sendo procurados pela polícia. Ambos são da região do Breginho, da cidade de Caxias, né? E no momento que nossa equipe fazia a prisão dos outros dois acusados, né? Por ser um povoado relativamente pequeno, acabaram empreendendo fuga, né? A gente tem trabalhado para tentar prender os dois fugitivos e a gente conta com a colaboração da população, né? No sentido de fornecer qualquer informação que possa ajudar na captura deles dois. Quem tiver informações, entrar em contato com o DHPP de Timon, através do número DDD99-99150-3777. A polícia não descarta a hipótese de que existam outras pessoas envolvidas. Ainda estamos trabalhando nesse sentido, né? A prisão deles dois é fundamental para isso também, né? Mas há sim outras pessoas, outras pessoas envolvidas. A gente tem trabalhado nesse sentido, né? E por enquanto a gente prefere não informar a respeito da continuação dessas investigações para não atrapalhar. Mas há sim pessoas envolvidas ainda a serem identificadas. Mas há sim pessoas envolvidas.